Ator famoso da Globo que fez o L criticou Bolsonaro pede ajuda dos patriotas para assistir o seu novo trabalho e veja o que aconteceu. Meus amigos, o lulista Paulo Betti foi um dos atores lacradores da Globo que mais criticou o governo Bolsonaro. Mas agora ele quer que você esqueça de tudo isso e faz um pedido na maior cara de pau. Olha isso! Esse daqui é o Paulo Betti, mais um ator lacrador da Globo que fez o L e que na campanha presidencial detonou Bolsonaro. Ele disse que Bolsonaro tem que ser preso e de forma exemplar. E ainda disse que iria para as ruas lutar pela detenção do mito. E agora, meus amigos, o Paulo quer que você esqueça tudo isso. Não levem para o coração. Ele implora para você dar uma forcinha para ele, uma moral e assistir o novo trabalho dele. Escuta só! O Paulo Betti não quer ser boicotado. Caralho, em junho, com minha peça Autobiografia Autorizada é grátis, não percam. O petista vai fazer uma peça chamada Autobiografia Autorizada em várias cidades do Brasil. Ele disse que é totalmente de graça e quer que você compareça. Pois é, meus amigos, agora eu quero saber de você a sua opinião que é muito importante. Você participaria da peça de Paulo Betti na sua cidade, sim ou não? Ou ele merece um boicote e cancelamento com sucesso? Deixe uma curtida, divulguem e deixe a sua risada nos comentários.